Havia uma vez dois irmãos, chamados Pedro e Maria, que viviam em uma pequena fazenda no campo. Eles adoravam brincar juntos, explorando os campos e as florestas ao redor de sua casa. Um dia, enquanto brincavam, os dois irmãos descobriram um riacho escondido no meio da floresta. Eles ficaram fascinados com a água cristalina e as pequenas criaturas que viviam lá. Decidiram que este seria o lugar perfeito para construir um acampamento. Pedro e Maria começaram a trabalhar juntos para construir o acampamento. Eles cortaram galhos e folhas para fazer uma pequena cabana, e colheram frutas e vegetais para comer. Trabalharam duro, mas também se divertiram muito. Quando o acampamento finalmente estava pronto, os dois irmãos se sentiram muito orgulhosos. Eles passavam dias inteiros explorando a natureza, pescando no riacho e contando histórias ao redor da fogueira. Um dia, enquanto pescavam, os irmãos descobriram que o riacho estava ficando poluído com lixo e detritos. Eles ficaram tristes e preocupados com as criaturas que viviam lá. Pedro e Maria decidiram fazer algo a respeito e começaram a limpar o riacho, colocando o lixo em sacos e levando-o para longe dali. Eles trabalharam duro durante dias e finalmente conseguiram limpar o riacho. As criaturas começaram a voltar e a água ficou cristalina novamente. Os irmãos ficaram muito felizes em ter feito a diferença e decidiram continuar cuidando do riacho para sempre. A partir daquele dia, Pedro e Maria passavam muito tempo juntos, explorando e cuidando da natureza. Eles se tornaram melhores amigos e irmãos e sempre lembrariam das aventuras que viveram no campo. E assim, as aventuras de Pedro e Maria no campo continuaram, cheias de diversão, amizade e cuidado com a natureza. Se você também gosta de histórias encantadoras e quer se juntar a nós nessa jornada emocionante, não deixe de se inscrever no canal TV Mundo Infantil. Vamos explorar juntos o mundo mágico da imaginação, aprender sobre a importância de cuidar do nosso planeta e compartilhar momentos incríveis. Inscreva-se agora e faça parte dessa incrível comunidade de pequenos aventureiros. Tchau, tchau.